Bom dia pessoal, estou aqui na BR-010, venha comigo conhecer Imperatrim, Maranhão, passando aqui no KM-257, passando em frente para sair. Aqui em Imperatrim, Maranhão, cuidar de um dedo, transporte do veículo. Estou ajudado, pessoal com um pouco de pressa, mas vamos lá. Um horário meio agitado, estou indo trabalhar. Estou fazendo caminhada. Estou passando aqui em sentido Teresina. Estou fazendo caminhada. Estou fazendo caminhada. Estou fazendo caminhada nesse carregamento. Estou fazendo caminhada. Em Imperatrim, Portal da Amazônia, vai ficando para trás. Estou fazendo caminhada. E assim eu deixo um abraço a todos. E bom dia. Bom dia a todos E até o próximo vídeo Se Deus nos permitir